Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a... Eu ia falar Hearts of Island, meu Deus, a Real World aqui no canal do Aki, é mais prazer ter vocês comigo. Vamos fundar o Império Romano aqui, galera. Tem algumas coisas que eu quero fazer, muito obrigado pra quem tá me ajudando nos comentários, de verdade, tá? Faz muito tempo de jogar no Real World, muito, muito, muito tempo mesmo. Então, eu realmente não estou a par das novas mecânicas e tudo mais. Mas, mas, de acordo com a ajuda de vocês, nós vamos fazer uma coisa hoje. Vem comigo que eu vou mostrar pra vocês, olha só. Antes de começar aqui, eu já vou pedir pra você deixar aquele like, deixar nos comentários aí, pedindo por mais episódios. Não se esqueça de compartilhar isso com seus amigos, se você é novo no canal, você é muito bem-vindo. Se você deve se inscrever e ativar o sininho, tá bom? Olha só, o Aki tá conversando com o Putzer, era exatamente isso que eu queria ver. Ele tá conversando com o Putzer, provavelmente tentando fazer uma amizade com ele, alguma coisa desse tipo. Vamos ver se a resistência ou o arbítrio do Putzer vai diminuir, tá? Era exatamente isso que eu queria ver. Ó, certeza foi de 95 pra 93, ou seja, a gente realmente não tá conseguindo. Fazer as coisas que a gente precisa fazer pra converter e recrutar ou converter e escravizar, tá? O que que me disseram, galera? Me disseram que essa parte de conversão, né? A parte de conversão, ela é muito importante que a sala aqui seja o mais feio possível, tá? Com isso que me disseram. Então, eu já vou pegar e reinstalar esse negócio aqui dentro. Aliás, o Fábio passa bastante aqui, né? Talvez aqui? Isso é uma coisa do Fábio? Talvez aqui? A galera passa bastante aqui, né? Não, 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 guys. Talvez na sala de comida? É, vamos colocar na sala de comida. Eu meio que gosto disso. Vamos reinstalar isso aqui. Primeira coisa que a gente vai fazer. Segunda coisa, galera. Nós vamos remover, tá? Cadê estrutura? Não, eu vi... Aqui, pisos. Nós vamos remover o piso. A gente vai remover todos esses pisos daqui, tá bom? Pra deixar esse lugar o mais feio possível. Além disso, além disso, além disso. Vamos fazer um pequeno estoque aqui, ó. Cadê? Não, você. Pronto. Eu quero criar um stockpile dessa tranqueira aqui. A gente vai fazer um stockpile dessas coisas aqui, ó. Aqui e aqui, certo? Beleza. E só que aí eu quero permitir pedra e tal. Não quero fresco. Não tem a ver se é fresco, né, galera? Né, galera? Eu quero permitir todo tipo de pedaço de pedra. Todo tipo de pedaço de pedra. E eu quero que isso aqui seja crítico. E aqui também seja crítico. Beleza, ok. Então, eu quero que as pedras estejam aqui e não nesses lugares. Beleza? Legal, né? Outra coisa importante, eu vou mandar que essas coisas aqui sejam tiradas aqui do caminho. Porque esse lugar aqui está ficando feio por conta delas. Beleza, galera? Ok, pronto. Isso aqui também sai daqui. Legal, ok. Ah, no último episódio o que aconteceu? O Fábio Siqueira, ele ficou machucado por muito tempo. E isso deu uma atrasada na nossa colônia. Mas a coisa que me disseram aqui, falaram, Waka, você deveria estar primeiro fazendo butcher pra depois fazer qualquer outra coisa, né? E eu concordo. Só que modificar isso aqui não seria tão fácil. Porque tem algumas coisas aqui que ele está no 3, tá vendo? Não, na real não tem problema. Porque isso aqui está no 3 e vai pro 4. Esse aqui pode continuar no 4 em poda. E o restante também, porque é daqui pra cá. Eu acho que isso aqui está ok, então. Então, o policiamento vai pra 3. Na real, o policiamento fica em 2. Cozinha em 2 e butcher em 1, certo? Isso aqui vai pra 3. 3, isso aqui pra 3. Pronto. Acho que é exatamente isso aqui. Exatamente isso aqui que eu gostaria que ele fizesse. Dessa forma. Exatamente nesse sentido. Outra coisa que eu quero fazer é vir aqui, ó. Nos detalhes de cozinhar refeição simples e colocar pra despausar somente quando a gente tiver aqui... Se eu tiver 7 refeições, a gente já pode vir e cozinhar de novo. Basicamente isso, tá? Se tiver 7 refeições, a gente vem e cozinha de novo e cozinha TT4. Beleza? Beleza, ok. Tá ótimo. Deixei. Legal. Gosto da maneira que tá aqui, tá bom? Gosto da maneira que tá. Acho que vai dar bom. Lembrando que ele sempre limpa aqui, né? Não é o ideal você cortar essas coisas aqui, que isso aqui pode estragar um pouquinho as refeições, né? Mas isso tá ok. E aqui, galera, nós estamos tentando fazer a cama de palha. Ah, deixa eu ver um negócio aqui, galera, um segundo. Tá, galera. Pelo que eu vi aqui, aparentemente é feno mesmo, né? É feno que a gente tem que produzir pra fazer aquilo ali. Isso é uma porcaria. Mas tá bom. Pelo menos terminamos aqui, fechamos e tal. Tá, beleza. Então, aqui a gente já tem que fazer o bagulho. O que o Aka tá fazendo, cara? O Aka tá dormindo, né? Tá bom. Deixa o Aka acordar aí. E deixa eu ver como é que tá a questão do trabalho do Aka. O Aka... Whatever. Eu quero modificar um pouquinho do cronograma aqui, galera. Eu vou colocar um pouquinho... Missão disponível? Não, não quero fazer isso aí, não. Vou colocar aqui um pouquinho de recriação pra galera. Na real, vamos fazer o seguinte. Realmente não dá pra colocar comida. Tipo, isso aqui é o horário de comer? Acho que tava, hein? Sei lá. Deixa a primeira hora do dia aqui. Livre. Isso aqui é trabalho pra todo mundo. Perfeito. Aí mais uma horinha ali livre. Duas horinhas livres, vai. Mais trabalho pra todo mundo. Talvez isso aqui não seja a melhor coisa do universo, mas tá bom. E também a gente vai fazer isso aqui. Recriação aqui. Recriação aqui. Oh, perdão. Na verdade, aqui. Aqui trabalho. E aqui livre. Certo? Não, errado. Aqui livre. E aqui trabalho. E aqui recriação. Hum... Só ficou bonito, né? Mas isso aqui não funciona. Definitivamente não funciona. Pronto. Assim fica melhor. Assim fica melhor. Eles podem comer aqui. Podem comer aqui. Podem comer aqui. Na real, isso aqui ainda tá errado, né? Isso aqui deveria ser assim. Recriação na hora de dormir. Recriação na hora de levantar. Não é uma boa ideia. Não me parece. Melhor ter aqui, ó. E aqui seja trabalho também. Acho que isso aqui é melhor. Recriação aqui e recriação aqui. Ok. Acho que é um bom schedule. I don't know, guys. I don't know. Me parece um bom schedule. Acho que tá na situação. O cara tá com fome, galera. Alguém dá comida pra Caitlyn, por favor. Se curou completamente. Boa, boa, boa. Legal. Precisa... Precisa... Como é que tá a saúde e tal? O cara tá bem. Só precisa de comida, meu. Alguém dê comida lá pra ela, por favor. Alguém vai dar comida pra Caitlyn? Bacana, hein? Na parte de vocês. Deram comida pra Caitlyn? Não. Deu comida pra você? Também não. Deram comida agora. Caitlyn comeu. Alguém tem que colocar mais uma comida aqui, por favor. Putz, e agora? Thank you. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. O mais feio possível impossível, né? Então, a beleza aqui tá bem terrível agora. Legal. Acho, né? Se a galera estivesse falando a verdade aí, agora a gente vai ter uma diferença, né? Agora a gente vai conseguir converter esses caras. Ambiente muito feio, noturno durante o dia e tal, né? Muita coisa acontecendo. O Aka... Opa! A certeza foi de 58 pra 55. Falando ali com o Putzer. Legal. Ok. Aparentemente, né? Funciona. Tem uma coisa aqui, galera, que me falaram que é uma boa colocar ali também. Que é isso aqui, ó. Só que eu preciso de um crânio. Como que eu consigo um crânio? Daqui? Eu não tenho a mínima ideia como que você consegue um crânio, galera. Eu não tenho a mínima ideia. Eu não tenho ossos aqui. Peraí. Vamos aqui no universo de novo. Vamos ver se tem alguma outra coisa que a gente poderia fazer. Função necessária. Agora o diáspora segurar e exibir cadáveres. Essa visão repelante respira terror. Reposto dos observadores. É uma forma especialmente brutal e eficaz de aterrorizar escravos. Acho que eu gosto dessa ideia, hein? Deveria ter uma aqui. Vamos colocar uma ali que eu acho que isso aí ajuda. Outra coisa que seria interessante é ponto de formação de caravana, não. Ponto de festa, ponto de casamento. Não, cara. Cadê o esquema? É isso aqui? Ideograma? Fizendo no chão, reforçada com borracha de metal usado como foco para rituais. Hum. Eu posso fazer isso aqui, né, galera? Seria uma boa a gente ter o local dos rituais aqui já. Inclusive poderia ser aqui, ó. O cara quase cabe aqui perfeitamente, né? Quase cabe aqui perfeitamente. Que pena. Vou colocar aqui ou aqui. É, vamos botar esse bagulho aqui. E qualquer coisa a gente modifica isso aqui depois. Vamos colocar isso aqui aqui. Pronto. Vamos colocar isso aqui aqui. Eu estou querendo fundar aqui de vez as coisas que a gente precisa para a nossa ideologia. Eu só não estou conseguindo, meu. Mas deixa aí por enquanto. O cara está alimentado e tal. Não está confortável. Você está bem, o ambiente está feio aí e tal. Beleza, tranquilo. O Aka resolveu construir isso aqui primeiro que aquilo ali. Não vai saber por quê. Aí deixa o cara aí. Essa missão aqui a gente não quer fazer. E agora eu acho que o Fábio Siqueira está funcionando muito melhor ali, galera. Eu sinceramente acho que ele está funcionando muito melhor. Como é que a gente está de comida? Tem bastante arroz ainda, né? Opa. Putz, eu tento converter o Aka para ideologia. A convicção de Aka é o de 100 para 93. Ele se ressente da tentativa de convic... What? Pera. Não era o contrário, pô? O velho do céu. Pera aí. Alguma coisa errada aqui, ó. O velho... Está muito errado, velho. Pari. E aí? Vamos dar uma festa. E aí? Todo mundo feliz. Festinha. Aí vem uma invasão de novo, né? Que costuma ser assim. O Fábio Siqueira está ali fazendo zoeira. Tem uns rinocerontes aqui. Tem um ratabum ali. Tem uma gazela aqui. O que a gente poderia caçar ela, na real. É bom ter comida, né? O que é isso aqui? Isso aqui é um porquinho da Índia. Eu gostaria de ter outras coisas aí, por enquanto não está. Alguém tem que plantar, cara. O plantio não está acontecendo. Isso me deixa preocupado. Por quê? O cadáver... O que você anda fazendo da vida? O que você não está plantando, cara? Ah, você está na festa, né? Tá bom. Eu já tenho fomos ali e tal. Legal. Visitando chegaram a Roma. Manda embora. Não quero ser aqui, não. O cara tem muita coisa aqui para plantar. Na real, tem muita coisa para plantar, galera. Muita coisa para plantar e a gente não está plantando. Eu vou plantar milho aqui dessa vez. Ah, porque a gente não consegue fazer nada com o fumo agora. Consegue? Não consegue, certo? Opa! Na verdade, consegue. A gente consegue, sim. Fazer baseado. Fazer até ter... A gente pode fazer isso aqui até ter 50, cara. Ter 50, hein? E despausa quando eu tiver 25. Quem puder já faz aquilo ali. Fica com meus crafters. Tipo, eu acho que o crafter é o Fábio. Para piorar tudo. Está vendo? Trabalho... Drogas. Não, é o Aka. Boa, boa, boa. É o Aka, na real. O Aka está reparando, construindo... Fabricação. Velho. Dois dessas coisas aqui. Se precisar construir qualquer coisa, aí você constrói o Aka. Boa, boa. Espera que ele não vai pesquisar nunca, assim. A gente está pesquisando o quê? Fabricação do Cervidia. Que é bem importante, diga-se de passagem. A gente está construindo os bagulhacos primeiro. Vamos deixar construir os bagulhacos, aí. Isso aqui não está ajudando muito, né? A galera está com fome ainda. E nós dormindo. É, ok. Faz sentido. Boa ideia. Me parece uma boa ideia. Como é que está a relação aqui dos nossos carinhas, né? Como é que eles andam? O humor está bem. O humor está bacana. Eu aqui estou um pouquinho mais chateado e tal. Isso aqui ainda não terminou. Estão caçando a gazela ali, tranquilo. Quem caça é o Júlio, né? Estou procurando uns porcos, galera. Não estou achando eles. Eles estavam por aqui da última vez que eu vi. Velho, tem muito porquinho da Índia aqui. O Júlio está em perigo. Tem um rata bom ali. O que é isso? Isso aqui não dá para comer. Velho, cadê os porcos? Ok. Perigo ancestral. What the hell? Onde? Aqui. Está bom. A gente já entendeu. Não mexe com aquilo ali. Beleza. Será que o que vem em ancestral nesse mod, hein? Porque, em teoria, os ancestrais estão desativados. Será que se eu abrir ali e vem ancestrais mesmo? Espera. É uma cabra, né? Isso aqui também é. Só que não está dando tempo de domesticar. Ok. O Fábio, ele realmente tem muita coisa para fazer. Aqui. Os porcos. Pode caçar isso aqui e caça isso aqui também. Ok. Meu Deus. Está 37 graus lá fora. Uau. Está plantando milho aqui agora. As raízes medicinais a gente tem que plantar sempre, na minha opinião. E a gente tem um pouquinho aqui de algodão também, né? Que eventualmente vai se transformar em alguma coisa. A gente só não sabe no que. Certo? Passar isso aqui para cima. Ok. Legal. Legal. O Aka já está fazendo o baseado ali, né? Baseado é importante, pô. Importante, olha lá. Baseado de folha de fome. A galera curte, né? A galera curte. Ah, políticas. A gente quer fazer alguma coisa? É, deixa aí. Deixa a galera, vai. Não serem felizes. Como é que vocês estão? Com fome? Os caras aqui sempre estão com fome, velho. Sempre estão com fome. Vamos ver aqui. Prisionero. 1.3 e 5. Velho, eu acho que não modificou, para ser muito sincero. Não enquanto dorme. Você. Relações para liberar esse cara. A gente ganha mais 12 com o Kingdom. Não vou liberar esse cara, não. Velho, simplesmente não vai, né? Sei lá. Eu realmente não sei lidar com isso ainda. Estão com fome? Não. Não precisa de progresso. Parou até ser fertilizado, ok? Tá. Pera aí. Missão ativa. Não, eu não vou mexer com essas missões agora, não. Tem uma parada que é isso aqui, ó. Caixa de ovos, tá vendo, galera? É que eu preciso colocar uma caixinha de ovos aqui. Eu não tenho certeza. Vamos botar uma ali, vai. Só por, assim... Só para ter certeza. Consicópia. Começar a trocar de função. Discurso do líder. Começar a execução pública. Começar a retorno de conversão. Troca de função. Vamos lá. O Aka... Escolheu a nova função. O senador. O líder e tal. Quem vai ser o senador? Pera. Comissário de ideologia. What? Não, 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 não. Deixa o Aka lá em cima. Tá zoando. Não participando. Isso aqui são os espectadores. Pera. Segundo, galera. Deixa eu entender isso aqui. Tá, galera. Entendi, né? Aqui são as funções que a gente pode ter. Tem o senador. O líder que mantém o grupo unido. E representa a facção. E suas interações diplomáticas. Eu quero ver o que o outro cara faz. Comissário. Um líder moral e espiritual. Que dirige rituais. E aconselha pessoalmente os crentes. Esse papel se torna ativo. Quando a facção tem três ideólogos. Ele se torna ativo. Quando a facção tem apenas um ideólogo. Tá certo? E aqui, olhos no foco. Um status ideológico. Especialmente no foco da pesquisa. Essa função especial. Especializada. Meu Deus. Oferece maior velocidade para pesquisa e hacking. Etc, etc, etc. Legal. Vamos promover o Waka aqui para líder aqui. Simplesmente porque sim. Para senador. Senador? Para comissário. Eu não sei qual que é. Ah, I don't know. A gente coloca ele como líder? Tá bom. Bota como líder aí. Se bem que eu acho que ele é horrível para ser líder, não é? O Waka, ele não tem... Ou ele tem? Ele tem três pontos em social, velho. O Fábio Siqueira tem que ser o líder. Ele tem oito. Ah, o Fábio, parabéns. Você ganhou essa posição aqui. Fábio, sobe. E você vai ser o líder. Certo? Certo, ok. Ah, começa. É isso. Você está prestes a atribuir a função desse cara. O Fábio quer ganhar as habilidades. Custo líder, impulso do trabalho, comando de coragem, desligamento. Não requer o seguinte vestuário. Máscara e tolga. Tá bom. Nós precisamos de máscara e tolga, então. Só vai, beleza. A troca de função começou. A gente precisa fazer uma... Velho, eu não posso fazer máscara e tolga. Oh, no. Oh, no. É verdade, eu não posso fazer. Eu tinha aqui, né? Eu tinha. Só tenho mais. Isso aqui vai apodrecer aqui, não vai? Não, o algodão não apodrece. Oh, boa. Aí, eventualmente, a gente faz. A galera está ali, né? Vamos fazer uns bagunhaques ali e tal. Lugar de reunião. Troca de função com sucesso, né? Outra coisa importante. A gente vai colocar agora um AK. Pode ser. E pode ser o comissário da ideologia. Ok? Começa aí. Beleza. Pronto. Todo mundo participando, tal. Ritualzinho, papapá. Convenção aqui. Agora sim. Talvez, talvez, né? Faltava isso aqui justamente para dar um impulso para esses caras. Para a gente fazer o bagulho que a gente precisa fazer logo, né? Dá para colocar alguém aqui? Isso aqui é só instalar e reinstalar mesmo. Olha, ele está conversando com a Caitlyn. Vamos ver aqui. Disioneiro. Sim, que é um ponto três. Talvez isso aqui não modifique. Não, aqui está falando que tem que modificar para a gente conseguir pegar esses caras. O cara não está com modos melhores, né? A gente devia trocar isso aqui também. Dado isso, a gente poderia desmontar isso aqui, né? Vamos deixar esses caras aí com coisa não. Certo? Ok? Ninguém vai conversar lá? O Fabio, para variar, está cozinhando loucamente, né? Tem arroz, tem carne suína e tal. A gente não tem tanta comida assim. Tem algo... O God, sai daqui, velho. Velho do céu. Que medo dessa mega preguiça me atacar. Pô, seria insanamente ruim isso acontecer. Acho que o rinoceronte não é uma boa... Dá um ir atrás dele, não, né? O que foi? O comerciante chegando e tal. Beleza. Talvez eles tenham alguma coisa aqui que vale a pena. Tem um rato. Não quero um rato. Aqui embaixo tem um bode e uma cabra, ok? Deixa eles aí, né? A gente não pode acabar com os animais também do mapa, né? Como é que está aqui? Plantado finalmente. Isso aqui, 42% crescido ainda. Meu Deus. Vai demorar muito para ter feno e conseguir quartos separados. E eu preciso que o Aka comece a pesquisar de volta, galera. Eu realmente preciso, tá? Vamos esperar o Fábio aqui terminar. E daí a gente vai conversar com esses caras. Ah, ele ainda está... Ele quer a roupa do senador. Ok. Cabra e Bex louca. Velho do céu, sério? Você vai lidar com esses caras aqui. Beleza? A gente vai permitir isso aqui. Vamos até fazer haul rapidinho aqui. Olha esses caras, velho. De máscara, que da hora. Muito da hora. Fábio, come on, velho. Pode acordar. Acordou? Ele já pegou o bagulho ali, já vai encortar. Acortou a galera tudo comendo. Comendo a comida deles ali, né? Tal. Fez uma comida ali, tranquilo, né? Eu gostaria... Eu gostaria... Ah, ele foi comer agora. Deixa ele comer. Comeu. Perfeito. Vem conversar com esses caras aqui. Vamos ver o que eles têm pra vender. Acabado? Ok. Ah, cobra, cobra, puma. Não, não quero nada disso. Carne, etc. Baseado. Baseado a gente tem, né? A gente quer vender? Não. Acho que não. Ah, semente, pele, pele, tribal, umas facas e tal. Cara, nada que nos interesse muito. Mas eles têm umas máscaras aqui, certo? Vou colocar tribal. Tem uma toga. Não, a toga é nossa, na real. Preciso da máscara mesmo. Máscara de guerra. No caso, seria essa aqui. Isso aqui é obra-prima. Isso é trezentão. Bem cara. Mas é uma máscara. Vamos tentar pegar ela, galera? Ahn... Aljava e tal. Será que a gente vende um pouquinho do ouro? Com essa escultura. Vamos vender um pouquinho do ouro? A gente tem grana? A gente tem... Por que que eu não estou conseguindo digitar? Não. Agora sim. Ok. Comprando 300 mil pratas. Vendendo 342. Tá. Deu mais ou menos o que a gente precisava aqui, né? Tem mais alguma coisa que eu queira? A resposta é não. Confirma aí. Beleza. E agora, talvez, o Waka tenha o que ele precisa. Cápsula de carga. O que que rolou aqui? Quem mandou isso aqui pra nós? Eu aceito. Eu aceito. Medicina top? Uh. Muito bom, né? Medicina top é bom demais. Vamos colocar isso aqui de Raul. Super importante. Alguém vir ali e fazer o que tem que fazer. E o Waka... O... What? Não, velho. Tá zoando? É o Waka que precisa disso aí. Ha, ha, ha. Na real, na real. Quer roupa de comissário? Hum... Você quer roupa de senador? Ah. Bom, o cadáver... Deixa o cara, né? O cara pegou. Deixa ele aí. É que ele pegou primeiro. Ah, basicamente é isso, né, galera? Galera, é o seguinte, tá? O que que eu vou fazer? Encerrar esse episódio. No próximo episódio, a gente continua a nossa campanha. Vamos tentar dar uma olhada no que que tá rolando aqui, tá bom? Mas por aí, tem vocês comigo. Aquele abraço do Waka e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.